Cheguei aqui na loja Socorro Bijus, vou mostrar pra vocês acessórios a partir de 3h33, gente, diretamente do fabricante, tá? Na região da 25 de março, estamos aqui no shopping Miguel Carlos e olhem só, a mega variedade, só lançamentos, tá? Coleção de verão, brincos, colares, temos também pulseiras, braceletes, eu já estou aqui com o look, olha que coisa mais linda. Vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Vou começar mostrando pra vocês esse paredão de brincos que estão saindo 3x10, gente. Olha que coisa mais linda, temos diversas opções, ó. Formato de coraçãozinho, tudo que é lançamento, tá, gente? Olha a perfeição, qualidade impecável, eu já indico a loja aqui há um tempo. Temos também, ó, o trevo, que é sucesso, diversas opções de cores, tá lindo. Temos também toda essa parte aqui, ó. Qualquer um, então, 3x10, tá, gente? Preço tá muito, muito bom, né? Olha esses aqui maravilhosos de flores, olha isso, que lindo. Só o lançamento aí pra vocês. E temos também os colares de inicial, ó, 5 reais esse daqui, coisa mais linda. Vou mostrar essa opção de colar que tá disponível aqui na loja, colar trevo. Esse é mais compridinho, por 8 reais, gente, olha que coisa mais linda. E aí tem opções de cores, tá? Branco, preto, verde. Olha que perfeição, gente. 8 reais esses aqui. Esses aqui também, ó, estão por 8 reais, coisa mais linda. A mistura de dourado com prata tá um sucesso, né, gente? Olha a perfeição. Temos também essas opções aqui, ó. Colar gota e coração, 6 reais, tá? Temos esses aqui também, ó, trevinho assim, ó, por 5 reais. Esses coloridinhos aqui por 5 reais também. Esses aqui, ó, por 5 reais, coisa mais linda, gente. E esses aqui, ó, média de 6 reais, tá? Colar aro também é um sucesso de vendas aqui na loja. E olha só, gente, o kit colar com pingente. E o brinco vai sair por 10 reais. O preço tá incrível. Temos uma super variedade também. Olha que coisa mais linda de coração. Esse aqui tá a cara do verão, né? Olha que perfeito. Gente, tem os orgânicos também, que é sucesso. Olha só, diversas opções lindas. Olha esse, maravilhoso. Temos também, assim, ó, opções de flores, cereja. Olha que lindezas, gente. Por 10 reais. Esses aqui, ó, estão saindo por 11 reais, tá? E os detalhes, assim, de pérolas, aplicações. Olha que coisa mais linda, gente. Então, lembrando que é o kit, já acompanha o brinco, tá? O preço tá muito bom. Não mostra isso aqui debaixo também, ó. Tem muita, muita variedade aí pra vocês. Então, já aproveita. Ponteiras, bracelinhas, olha que coisa mais linda, gente. Esse aqui por 4 reais, o crevo, que vocês podem montar conjuntinhas. Olha que lindo, tem opções de cores. Esse aqui, 5 reais. Gente, fica perfeito. E todos dá pra ajustar no braço, tá? Esse aqui, 6 reais. Também dá pra ajustar. Olha que maravilhoso. Mas aqui na loja tem muito mais opções, ó. Que lindo, gente. Tem, assim, ó, mistura de prata com dourado. E aí, os preços são variados dependendo do modelo, tá? Olha que perfeição, gente. É um mais lindo que o outro, ó. Peças de excelente qualidade. Olha, esses aqui são lançamentos. Que perfeição. Medio de 15 reais esses aqui, tá? Olha isso, gente. Que lindo. Esses aqui, ó, todos por 6 reais. Que é o modelinho que eu estou usando. Que é um plástico, tá? E temos esses aqui também, ó. Um antebraço. Que lindo, gente. Esses aqui, muito chique, né? Olha só. E esse colar aqui tá disponível na loja. Olha que lindo. É o colar cristal. Faz sucesso, tá? Temos opções de cores. Olha que coisa mais linda. Tá saindo 3 por 10, gente. Então já aproveita, tá? Lindo demais. Ó, temos esse daqui também por 7 reais. Pingentinho com umas pérolas. E aí tem diversas opções. Olha que lindos. E esses aqui, ó, por 5 reais. Então já aproveita. Vou mostrar pra vocês também opções de pulseiras, ó. Estão saindo 3 por 10. Kitzinho, ó. Tem 3. Tem variedade de cores, tá? É sucesso no verão também. Então já aproveita. Olhem só. Opções de chokers que são sucesso, gente. Vai sair por 7 reais. Olha só. Deixa eu mostrar uma aqui. Tá abertinha? Pra vocês verem. Ela fica assim, ó. Desce aqui no pescoço. Coisa mais linda, gente. E aí tem uma super variedade, tá? Tem as mais curtinhas também, ó. Por 7 reais. Tem assim também. Olha só. Uma super variedade. Os braceletes vão sair por 4 reais. Que aí vocês podem montar conjuntinho. E vender aí na loja de vocês, tá? Ó. Tem o dourado. Tem o prato também, ó. Diversos formatos diferentes, tá? Tem assim também, ó. Os mais tradicionais. Então já aproveita. E a loja de vocês que fica aqui no shopping Miguel Cárce, tá? Na região da 25 de março. E temos duas opções de entradas. Avenida Senador Queiroz, número 615. E temos também a outra opção, que é a Lua Miguel Cárcea, número 56, é 500 de São Paulo. Então, vamos começar. Aqui no fim do corredor, vocês já vão ver a placa, tá? Então, a loja fica no primeiro andar. Vamos subir as escadas, hein? Esse é o pedido que a loja envia pra todo o Brasil, tá? A partir de 150 reais, tem compras. Envia ônibus, correios, transportadoras. Aqui, pessoalmente, seis peças variadas já sai no preço de atacado. E aí